Oi, cansei de distribuir aviãozinho, hein? Agora é o lança da fadinha aqui no jacaré, vem pra cá Vem pra cá, vai ganhar o lanço ou não vai? Você quer o lança da fadinha? Nove em atos, cento e quica, nove em atos, cento e quica No baile do jacaré, vai ganhar o lança da fadinha Senta, oi, senta, oi, senta, oi, senta, oi, senta, oi Senta, 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 senta Oi, cheta, oi, cheta, oi, cheta, oi, cheta, oi, cheta No baile do jacaré, vai ganhar o lança da fadinha Senta, oi, cheta, oi, cheta, oi, cheta, oi, cheta Tena, oi, cheta É o lança da fadinha Lança, 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 lança logo na minha boca Depois que eu chapar, pode até tirar minha roupa Balance, vá fora, vá fora e mama Balance, vá fora, vá fora e mama Balance, vá fora, vá fora e mama Balance, vá fora É o lança da fadinha Oi, cansei de distribuir aviãozinho, hein? Agora é o lança da fadinha aqui no Jacaré, vem pra cá Vem pra cá, vai ganhar o lança ou não vai? Você que é o lança da fadinha? Nove gatos, cento e quica, nove gatos, cento e quica No baile do Jacaré, vai ganhar o lança da fadinha Oi, seta, 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 oi Padinha, rodinha do City, quica, rodinha do City, quica no vale do Jacaré Vai ganhar o lança da fadinha É o lança da fadinha Lança, lança, lança logo na minha boca Depois que eu chapar, pode até tirar minha roupa É o lança da fadinha